o fome já tá descendo se ele estiver longe do da floresta dá pra pegar na floresta a gente pega também tem outra vindo na esquerda mas é só um pontinho ah já tô vendo tem um, dois, três outras, tá vindo um pra cá pra travessia ou pelo menos vinha, né, voltou eu não tenho estamina pra tentar com outra pra não calcanhar, vou andando eles tão fugindo até agora são três, outra hoje tem uns nuvens aqui mata não, pô passou do meu lado, uma baratinha dá pra ir parejando eu acho que eu pego dá pra ir parejando eu tenho estamina suficiente aqui eu acho então vai se ficar ruim nós acompanha ainda tô vendo desgraçado se eles não forem espertos eles podem estar sem estamina vinha correndo de algum lugar tô na perseguição aqui tô vendo um ainda os outros 80 mil aí não vi não só vi 20, pô ah tá rapaz, o que é que esse bicho tá pensando quando ele faz uma curva na direção que eu tô indo eu vou te pegar cuida tua estamina ele te enfiou no mato pareja três lutas, tu sem estamina tu vai rapidão embora pode, não adiantar um pouco tá baixo, mas tem que adiantar um pouco pelo menos acompanha ele que começou a farejando eles gastaram muito estamina nessa corrida ainda tá no rastro ó, gritou um tô curando aqui não achei o rastro dele não isso pode ser pra disfarçar né tô vendo o ULTA lá em cima da montanha tem dois ULTA eu vou tentar fechar por aqui agora quem tá eu não tento ah, mas pra direita foi entendeu, Furi? vou pela esquerda pela direita eu vou pelo meio eu tô bem no morre já me viro já vi numa pedra agora eu tô mais pela direita agora a minha estamina abaixou então, André eles estão bem em cima desse morro que eu tô chegando aqui que eles estavam tô vendo o ULTA no bot eu acabo com o AKK tá em um ULTA na tua direção pegou o bot tá em um ULTA na tua direção eu é aqui me mordeu vou interceptar ele tô indo tô indo três aqui comigo tô interceptando tá lagado tá lagado, viu? mordeu um ii, tá muito lagado tá muito lagado que é isso mordeu outro mordeu um mordeu um preto aqui tá pulando tá apertando quatro mordei outro tá morto, Jogo eu matei um pequeno sem querer porra é bom que não, não come eu matei um adulto aqui, ó matei um adulto boa, boa só acaba com essa carcaça que tem aí, Leandro eu vou comer aqui eu vou recuperar a stamina eu tava perseguindo o preto ali vinha um grande e um pequeno eu mordei um pequeno o grande não era o preto? é, eu tinha mordido ele ele já tava pra morder eles tão correndo eu tô comendo um aqui não sei se vou usar a conta eu vou te ajudar eu vou terminar com essa carcaça aí olha, talvez eu consiga talvez, talvez olha, vai lá vai lá, carninho não consegue mais uma mordidinha mais outra vai vou matar os outros tem uma com o Furi ainda caça com o Furi ainda matou o que? Juri? é um subzinho o Furi matou sem querer ele morreu grande ele entrou debaixo dá condito mesmo? alo, alo lá na travessia eu tenho que recuperar a stamina bicho vou montando vou acabar com essa aí vou mandando na direção dos alvos acho que eu acabo o Zuta foi em qual direção? o Zuta foi em qual direção? pra essa que eu tô olhando aqui ele se enfiaram no mato pra cá mas a gente vai no alo deixa o Zuta não, não tá me dando essa calça rapaz acabou não ainda vai, Tiago faz a fé aí vai acabar agora vai lá sem mim se não a gente estivesse com stamina terminou? terminou, terminou vão lá que eu vou pegar mais stamina aqui olha que pegada de Zuta aqui, Leandro agora parejando e revezando aqui já acharam? acho que o caralho olha aqui, aqui perto tu ouviu? ouvi aqui, tô indo vai correndo não aqui, tem que ficar caça é de alvo, é de alvo, é de alvo mata, mata pode matar vou interceptar um aqui, ó pulou, mordi um mordi o preto com lixa amarela só indo no DH tá indo em você, Leandro tem um travado aqui ei, rapaz, que leg é isso? ainda é tu, Furi tô lagado aqui travado no ar que isso? cadê? perdi achei, aqui, tá aqui aqui, achei eita porra achou qual? aqui, ó tá na árvore, tá na árvore se sentou na árvore aqui, pegou o bote e foi embora pegou o bote e foi embora travei aqui, pra cima ah não, não é ele não não vê-lo, porra não, ele desceu pareja, pareja que pega o rastro seguindo aqui tá aqui, tá aqui tá deitado a estamina tá baixa tá no deitar não, tá no box matei, matei, matei matei, matei, matei deixa eu recuperar a estamina ele pulou, velho, quando ele me viu chegando achou que eu ia passar reto eu não perdoa o luto aqui porra não tá muito mal de nada bora matar o resto aqui, ó nessa direção eu tô mais pra esquerda eu tô, tu pu? estamina, estamina tô full, velho teve a hora também que tu me viu travado com o diablo ali, velho eu não tinha travado daquele jeito ali não achei, achei, achei estão correndo livre, leve e solto na floresta oxi, meu deus do céu estão correndo pra onde? pra... agora eu vou pra floresta desesperado eles estão correndo pro golfe já são quatro ultram eles não tem estamina, só seguir eu vou pegar lá na frente os demônios correndo, velho vou passar caminho aqui tu acha que tu consegue? não consigo se eles não entrar no... se eles entrar no mato eu intercepto tem dhilo na esquerda e tem outro na... essa porra a caua enorme de dhilo ali, ó e aí vai querer o que? luta beleza os dhilo querem os luta por meio aqui é que chegar primeiro não é assim não tem sucumimo lá no golfe é impressão minha tem qualquer coisa a gente vai no sucumimo se for um só no dois estão vendo os outros... vi, vi os outros achei carai aqui estão chegando tem de legal na pedra aqui ih porra eles tem safe aqui no golfe eles tem uma pedra que eles podem subir chega lá não estão aqui pra cima estão aqui pra cima ainda aqui já vou pegar um aqui ó vai 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 porra não travei ó eles ali ó tem outro aqui se tu não conseguir pegar eles eu vou atrás meu travou, travou, travou tá aí, tá indo aí, tá indo aí, tá saindo aí aonde? caralho, travei legal pela pedra xiii travou, travou tá muito lagado velho tá sem estamina quase já tá com o th tá bem legal aqui tá vindo ele, Tegar? tô vendo tá na minha frente travou, eu tô travando porra tem giga, tem giga, cuidado tem body tem halo vai pra não ficar sem estamina os halo pegar nós é, minha estamina já tá abaixo velho sabe qual ganhar eu perdi de vista achei vai usá-lo, vai usá-lo cadê? dá uma aqui na frente cuidado ó tem giga Leandro, Leandro, sai daí tem dois giga aqui vai por aí vai por aí vai por aí o giga eita porra aí na frente, eu tô na frente agora tô vendo, tô vendo vai por aí só espero que eu não me prenda só atrás do úteis só atrás do úteis ai, me prendi foda eu não, não, foi foi saí de porra ainda tá atrás do úteis caralho velho quase que fui pego o giga me fechou ali na frente velho eu tenho que parar pra recuperar a estamina já tá atrás do úteis lembra? tô, tem estamina não também tenho não toma cuidado com os gigas eu tô com a estamina por causa dos gigas perdi ó puta que hora ó tem liso ali nas árvores velho fica nessas árvores aqui esse bicho pareje aí pessoal oi pareje eu pareje aí aqui não tem nada não rapaz o outro escapou cadê essas pegadas de dois dedos? pô puxei 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 pra cá puxei eu não tenho estamina pra perseguir não tem que ser na emboscada ele também não tem pra fugir não pareje aí pareje aí pareje aí perdi pra tudo aqui peraí que o faro ainda não sumiu não sumiu deixa eu chegar aí porra velho é árvore é pedra é o cara pareje aí cara você saiu da floresta ou tá naquela floresta ali? tá na floresta ficou na floresta eu não achei faro não astro não ele tá aqui dentro dessa floresta eu achei cuidado com os gigas se eles não estiverem emboscando a gente achamos os utas eles estão gritando lado a outro lado vamos recuperar a estamina pessoal já é né olha que pegada aqui é na de carna aqui de uta aqui aqui achei achei eita é de uta é de uta mesmo ó vim pra cá pareje aqui alguém cadê? já tô parejeando ó tá vindo pra cá ainda dá pra ver aqui aqui ó subindo tá subindo aqui subiu eu não parejei não dá pra ver com a night vision um pouquinho sumiu aqui ah não foi e voltou pra cá morde aí vai ver que ele não tá esse bicho é deslovou rapaz isso também achei achei aqui aqui que subiu mais pegada ou bicho? pegada achei veio pra cá veio pra cá veio aqui veio aqui pra cá pra cá pra cá aqui tá apareje aí alguém é veio pra cá ó pra cá pra cá tô em cima das pegadas tô vendo aqui tá aqui tá pra ver tá aqui tá aqui pegada aqui ah não aqui é de caminho tão vendo aí sumiu pra mim achei achei achei? não não tá nem captando no paro aqui deve ter se juntado com os outros é tô ficando com agonia com a stamina baixa aqui ó tá em cima da pedra tá em cima da seiko nem tem praqueta bora subi lá naquela floresta que tem lá em cima e recupera esse também naquele morro naquela ponta daquele morro lá de boa tem um bicho ali ou uma árvore? uma árvore uma árvore TOASTY aw